Débora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, só. Já o shopping sempre preocupado com as datas comemorativas. Dia das mães, já o shopping deu presente. Dia dos namorados, já o shopping deu presente. Dia das crianças, já o shopping deu presente. E agora nós estamos no mês de agosto, já o shopping vai dar presente para os... Dia dos pais, né? Promoção dia dos pais, a gente já preparou uma coisa bem legal. A promoção é válida até o dia dos pais, que é o domingo, até o dia 11. Começou o dia 1º. E para participar é super fácil, viu só? Todo mundo que participar da promoção vai ganhar. É assim, você pode juntar R$250,00 em compras em todas as lojas do Jalshop. Guardar o cupomzinho fiscal. E ir até o ponto de troca que está localizado na portaria A, lá embaixo, perto do espelho d'água. E você vai ganhar dois convites do cinema. Um par de convite do cinema para você curtir com o seu paizão. Então, aproveitar as estreias que foram super legais da Movicon. E vir aqui assistir o filme com o seu paizão. Então, a cada R$250,00, né? Não importa o lugar, Débora? Não importa o lugar. Só guardar o cupomzinho fiscal, né? Guarda desde as compras válidas do dia 1º até o dia 11. Guarda o cupomzinho fiscal e vai lá. Só tem um porém. Ele é limitado por CPF, viu só? Então, é limitado por CPF, um exemplo. Só uma pessoa que ganha um par. Não posso chegar lá e pegar cinco pares. Não, é só válido para todo mundo aproveitar também e todo mundo participar. E aí a pessoa vai estar assistindo o filme que ela quiser? O filme que ela quiser, inclusive 2D, 3D. E também a gente fala muito que às vezes as pessoas perguntam para a gente. Como a promoção é curta, assim, o período dela é até o dia dos pais, às vezes não dá tempo com a agenda, o pai está viajando ou a outra pessoa está viajando. Os convites que a gente dá ao voucherzinho, eles são válidos até o dia 11 de setembro. Então, você vai ter ainda um mês que você pode aproveitar essas datas do cinema aí para aproveitar, vir assistir o filme aqui no GeoShop. Ah, então presta atenção, né? Você precisa pegar o cupom nessa semana do dia dos pais. Mas para você estar podendo assistir ao filme, vai até setembro. Até setembro. Se você já estiver com o voucher, não tem problema. Ele tem uma data validada e vale até o dia 11 de setembro. Então, ele vai ter mais um mês aí para você se organizar certinho e vir aproveitar aqui o cinema aqui do GeoShop. Então, pessoal, vem para cá, ó. Na hora de fazer as suas compras, não esqueça do cupom. Porque se esquecer do cupom, não vai ter como pegar. Não tem como, gente. Precisa do cupom porque as monitoras lá no ponto de troca, elas validam o cuponzinho, elas lançam no nosso sistema até para a gente ter um controle, né, do nosso consumo aqui do GeoShop. E vem aqui aproveitar, tem muito presente legal, dá para aproveitar. Tem coisa, tem na Polishop, tem lojas americanas, tem Renner que dá para encaixar com o presente dos pais, tem Brandmark, tem muita coisa legal. E vale a pena comprar aqui, pessoal. Porque aqui, ó, você tem estacionamento. Cada um chega aqui, come aquilo que quiser, come aquilo que tem condição no teu bolso. Não precisa ir para um restaurante que muitas vezes, né, você fala assim, ah, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Aqui no GeoShop é você que escolhe aquilo que você quer comer. E continua sempre de quarta e sexta, né, aproveitando a oportunidade. Tem música na praça. Tem música na praça, de quarta e sexta, a partir das 19h30. O pessoal pode conferir a programação inteira da música lá no nosso site. E outras novidades também, que a Solange também conta para vocês no programa. E daqui a pouco também vem promoção super legal. Acabou o Dia dos Pais, a gente vai contar para vocês também. Vocês sabem, é uma promoção que duas vezes por ano tem, ó. E é de arrasar. O shopping fica assim, tá? Semana que vem eu volto. A Solange volta e a gente explica melhor da promoção, que vocês adoram, e todo mundo pede para a gente. Então vem para onde, né? Vem para o GeoShopping, a gente está esperando vocês.